O que é isso? Como você vai, Dr. Wendiger? Aqui está! Bom dia! Vamos lá! 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 Le mandamos a Nico depois. Muito obrigado. Até mais. Igualmente. Bem Matias. Bem Matias. Bem, bem. Bem. Abra. Abra que buena. Eu acho que passou. Bem. Bem. Esta se levanta, não? Sim, sim, sim. Podem liberar também. Bem. 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 . 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 Obrigado. 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 Para ver a ver... Esa é para o que? Sos muerto. Mal, mal la camuola caminou. La vi así, yo. Vos sabés que yo... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.